Olá seja bem-vindo esse é o canal curiosidade animal e no vídeo de hoje vamos ver um pouco sobre os nove cruzamentos de animais mais estranhos e pouco conhecidos no mundo então já deixe seu like e se inscreva em nosso canal para estar por dentro de tudo sobre o mundo animal e lembrando que quem ficar até o final deste vídeo vai ganhar um presente especial e então vamos ao nosso vídeo de hoje a hibridização é muito comum em espécies de plantas e animais que estão intimamente relacionados para nos dar uma ideia cerca de 25% das plantas e 10% dos animais passam por um processo de hibridização no entanto o capricho da natureza foi em muitas ocasiões o de seres humanos que permitiu a existência de cruzamentos entre diferentes espécies algumas vezes para garantir as mais raras de cada um deles outros por acaso e outros por mera curiosidade por isso que hoje vamos mostrar 10 cruzamentos de animais mais estranhos número 1 o zebras no é o resultado do cruzamento entre zebra e um asno e isso é possível porque o asno é um parente próximo da zebra ambos pertencem à família de equídeos em geral recentemente no zoológico de reinosa no estado de tamaulipas no México nasceu o fruto de um asno e uma zebra fêmea que foi chamada de cumba número 2 ligre este é o fruto do cruzamento entre um leão e uma tigresa tem belos padrões de listras brancas em sua pele geralmente atinge até quatro metros e pesam até 400 quilos atingindo um tamanho mais velho que seu pai leão e sua mãe tigresa e desenvolvem uma grande juba também existe outro híbrido chamado Tigon este é um um cruzamento entre um tigre e uma leoa que produz um animal menor e estilizado com pernas longas e cauda que lhe dão uma aparência preguiçosa e menos baixo lento ou pouco imponente número 3 jagleão este é o resultado do cruzamento entre um macho de onça-pintada e uma leoa um dos mais temidos na América Latina desde que considerado o terceiro maior da família felina e o maior de todo o continente o interessante é que esses bichinhos são morfologicamente semelhante aos leões embora eles tenham manchas por todo o corpo número 4 coelobo como conhecemos os lobos caçadores nas áreas verdes do nordeste dos Estados Unidos e o Canadá conseguiu demonstrar com testes genéticos a mistura entre estas espécies mas como eles são caracterizados a aparência do coelobo é caracterizado pelo focinho pontudo do coiote e o rosto largo como se fosse um lobo seu tamanho é intermediário entre ambas as espécies embora tenham sido encontradas espécimes pesando 40 quilos eles andam em bandos e atacam com a mesma ferocidade de um lobo o curioso é que que essa espécie mostrou-se mais impulsiva e mais espertos que seus ancestrais coiotes e além disso sua dieta é mais diversificada e antes de irmos para o número 5 não esqueça de deixar seu like pois ele nos ajuda a levar esse vídeo para mais pessoas e também nos faça uma doação clicando no botão valeu pois essa doação será usada para continuar mantendo o nosso canal no ar número 5 leonpon esse animal estranho se origina do cruzamento entre um leopardo macho e uma leoa se assemelha a um leão na cabeça e um leopardo no resto do corpo todos estes animais são estéreos e muitos deles não atingem a maturidade atualmente não há nenhum espécime deste animal vivo número 6 cabreja no zoológico que está localizado no arizona você poderá apreciar um bode assim meio bode e meio ovelha bem é bastante exótico que o zoológico oferece aos seus visitantes no entanto o mais popular foi a borboleta nascida no ano 2015 que foi uma mistura dos pais moma uma ovelha e maicon um bode esta espécie se destaca por suas características porque tem alguns estranhos cascos de cabra e seu corpo é coberto por uma camada de lambrosa como de uma ovelha número 7 b falo o b falo é uma variedade de mamífero que surgiu quando um visão americano cruzou com uma vaca de qualquer raça e você pode experimentar uma figura semelhante ao de uma vaca ou um touro mas no máximo pele especialmente por parte da cabeça e pescoço também podem ser submetidos a mudanças realmente extremas de temperaturas uma vez que compartilha genes do visão que pode se adaptar porém o búfalo é caracterizado como um dos animais que bebem cerca de 45 litros de água por dia que gerou secura de vários poços onde estes tendem a ser criadouros especializado ou em lagoas naturais número 8 gato savana a origem do gato savana está nos anos 80 de cruzamentos entre gatos domésticos e vários felinos africanos pequeno-médio mais significativamente maior do que um gato doméstico com pernas muito longas e finas o gato savana é uma raça reconhecida mundialmente número 9 o cama o nome de cama vem da união de um camelo e uma lhama com a primeira espécie em 1998 e foi batizado com este nome embora o híbrido seja menor que uma lhama bebê o cama é marcada por orelhas curtas ea cauda longa do camelo sem corcunda e uma fenda das pernas mais semelhantes aos da lhama e este foi nosso vídeo muito obrigado por assistir e acompanhe o nosso canal e veja outros de nossos vídeos para estar por dentro de tudo sobre o nosso mundo animal e para você que ficou até aqui é hora de receber seu presente como prometido no início do vídeo é um treinamento sem por cento gratuito que ensina de maneira simples como ganhar dinheiro com YouTube sem aparecer no conforto da sua casa usando apenas uma hora do seu dia para acessar basta clicar no o primeiro link na descrição abaixo obrigado por assistir e até a próxima